Música Johnny Dantas Santana da Silva, de 6 anos, estava brincando de bola de gude com os amigos na frente de casa. Ele costumava ficar nessa calçada da rua Antonieta Guimarães, no bairro de Jardim Atlântico. Por volta das 8 horas da manhã, o acidente aconteceu. O caminhão da coleta do lixo estava entrando na comunidade. O motorista não percebeu que a parte de cima do veículo enganchou no fio. O fio acabou arrastando para baixo a parte de parapeito, que ficava bem em cima dessa laje. Foi nesse momento que o menino acabou sendo atingido pelos tijolos. O amigo do garoto lembra que ainda chamou Johnny para sair daquele local, mas não houve tempo. Eu disse, Johnny vem para cá. E ele fez o que? Ele ficou parado apanhando as bolas de gude dele. Depois quando você viu, já foi tudo caindo? Foi. Aí eu pulei dali para baixo. O menino ainda chegou a ser socorrido para o hospital Tricentenário, mas não resistiu. O motorista do caminhão foi quem socorreu a criança. A criança chegou a ser socorrida ainda? Chegou a ser socorrida por um funcionário da empresa de limpeza urbana. Em nenhum momento o motorista tentou sair do local, se evadiu, deixar de prestar alguma assistência? Não, não. Ele estava tranquilo lá. Sabia que tinha sido uma fatalidade. A mãe do menino denuncia que o acidente foi provocado por falhas na manutenção dos fios de telefonia e internet instalados na comunidade. Isso aí é que é garrancho. Ontem eu estava na unha da minha tia, o fio caiu, quase que bate na gente também. É responsabilidade deles mesmo. O serviço não foi bem feito? É, não foi bem feito. Foi não, né? Porque matou meu filho. A situação dos fios já preocupava os moradores da comunidade. Os fios, muito baixos, tem muita criança nessa rua. Eu tenho uma filha de um ano e quatro meses, meu sobrinho também tem sete anos. E essa é a mesma perreia, papagaio. A gente nem deixa ele brincar com papagaio de jeito maneira.